E quando esta vida interior vai desenvolvendo, isto é, quando a alma vai sentindo esta coligação, a alma vai percebendo que ela deve irradiar que o trabalho dela, que o serviço dela é irradiar então a alma começa a irradiar, esta alma começa a irradiar e isto pode transparecer através da personalidade, através do corpo, e é bom que isto transpareça, porque aí isto começa a mudar a vibração, não só do corpo, mas começa a mudar a vibração do ambiente, começa a mudar a vibração do planeta, mas esta vida interior da alma em princípio é uma necessidade de se coligar com a mônada, e quando começa esta coligação a mônada lhe passa esta capacidade de irradiar aí a vida interior do indivíduo fica visível aqui fica visível porque há uma irradiação há uma irradiação que vem através do corpo em certos casos, ou uma irradiação que é nos planos internos e que aí precisa ser mais sensível para poder perceber e aí e aí e aí